O presidente norte-americano Joe Biden alertou que alguns hospitais nos Estados Unidos podem ficar superlotados com novos casos de covid, mas disse que, em geral, o país está bem preparado para enfrentar essa nova onda. A Casa Branca promoveu nesta segunda-feira uma reunião virtual com 25 governadores. Durante o encontro, o presidente Joe Biden falou sobre o enfrentamento da pandemia de covid. A América tem feito progressos. As coisas estão melhores. Mas sabemos que, com o aumento dos casos, ainda temos dezenas de milhões de pessoas não vacinadas e estamos vendo as internações crescerem. Significa que nossos hospitais em alguns lugares vão ser invadidos, tanto em termos de equipamentos quanto de pessoal. É por isso que armazenamos e pré-posicionamos milhões de jalecos, luvas, máscaras e ventiladores. E mobilizamos mais mil médicos militares, enfermeiros e médicos civis para ajudar os hospitais. Para o democrata, a Omicron não vai ter o mesmo impacto que o surto inicial da pandemia ou o surgimento da variante Delta. Os testes estão muito mais acessíveis e a vacinação em massa significa que muitas pessoas infectadas não vão desenvolver formas graves da doença. De acordo com Biden, além de aumentar os locais de exames gratuitos, o governo está trabalhando para disponibilizar mais testes domésticos. Os Estados Unidos são o país mais afetado pela covid, com 816 mil mortes e 52 milhões de casos registrados.